Uma mulher foi morta a facadas pelo próprio namorado nesse fim de semana aqui em Curitiba. O crime chocou os vizinhos que nunca perceberam brigas ou qualquer atitude agressiva do rapaz. Balanço Geral Curitiba, conta pra você. Uma jovem bonita e com um futuro ainda cheio de sonhos. A vida de Joyce Miranda, que tinha 30 anos, foi tirada pelo próprio namorado. Os dois mantinham fotos nas redes sociais, algumas delas com a filha de outro relacionamento de Joyce, que tem 3 anos. O casal e a menina moravam nesta casa, no bairro Santa Felicidade. Fazia um mês que eles tinham mudado pra cá. Ela tinha mudado faz pouco tempo, mas é como ela não parava em casa. Trabalhava só aí cedo e voltava só de noite. O namorado, André Luiz Medeiros, é, segundo a polícia, o autor do crime. Ele matou Joyce com golpes de faca depois que teria ficado com ciúmes dela. O motivo seria o ex de Joyce, pai do filho dela. Mas de acordo com a vizinha, os dois mantinham uma boa relação. Eu vi que ele tratava ela super bem. Ela também é amor pra aqui, amor pra lá. Tanto que todo mundo não tá acreditando ainda que aconteceu isso. Ela diz ainda que Joyce e André eram vizinhos tranquilos. E que não percebia nada de diferente na relação e convivência dos dois. Nunca nem sequer deu uma briga, ou tive uma discussão. Ele é super educado. Toda a vida foi conversar com a gente. O modo de falar, o modo de tratar a menina. Conversar com todo mundo era bem educado. Logo após o crime, o namorado de Joyce fugiu. Mas ele foi localizado pela polícia horas depois. Estava escondido num balneário de São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina. Ele foi preso, trazido pra Curitiba e autuado em flagrante pelo crime de homicídio. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti